Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Ela, um pouco cabisbaixa, diz Teoricamente, se conseguirmos acumular muitos pontos, então todos poderão permanecer no Palácio das Almas Rochas. E pensa, de fato, a ignorância é uma bênção. Esse novato não faz ideia de quão árduo é garantir que todos aqui vençam quatro vezes seguidas. O Prota, por sua vez, avança exclamando Pessoal, ainda temos três meses pela frente. Por que não nos empenhamos nesse objetivo? E a multidão responde Vamos dar uma chance. As probabilidades são mínimas, mas não precisamos desistir agora. Ainda há tempo podemos nos dedicar ao máximo. E a líder animada declara Vendo esse espírito de persistência em vocês, também vou me juntar. Anuncio que o Palácio das Almas Rochas entrará em um período especial, Oferecendo suporte ilimitado aos discípulos durante esse tempo. As meninas começam a se animar e a líder reflete. Esse Luo Tianxing, apesar de um pouco autoconfiante, Tem potencial para inspirar o espírito de luta em muitos discípulos. Mas por que ele me lembra tanto aquele homem? Alguns dias depois, uma garota comenta Venci outra batalha hoje. Agora são duas vitórias consecutivas. Outra aconselha Seja cautelosa. Agora que ganhou duas seguidas, Seu próximo oponente será mais desafiador. A primeira concorda Sim, sei disso. Mas os pontos serão maiores. De repente, surpresa exclama O quê? A amiga pergunta O que aconteceu? A primeira, boquiaberta, diz Olha só Luo Tianxing venceu 26 partidas consecutivas E ainda não perdeu nenhuma. Seus pontos já ultrapassam 2.200. E a outra comenta Esse irmão júnior é realmente incrível, Mas esses pontos não vão durar. Ele ainda não perdeu. E seus pontos vêm todas de vitórias consecutivas. Assim que perder uma batalha, Vai perder a maioria dos pontos E cair para os últimos ranks. A primeira reflete Estou curiosa para ver quantas mais ele vai ganhar seguidas. A essa altura, seus oponentes são os melhores dos melhores. E a outra acrescenta Isso mesmo, ele vai lutar de novo. A cena muda para o local de batalha, Onde o oponente do prota aparece, sorrindo, E diz 26 vitórias seguidas Mais de 2.000 pontos Se eu vencer, Meus pontos com certeza vão dobrar, certo? E o prota responde Mu Shen, você é um membro do clã Mu O adversário curioso questiona Com 26 vitórias seguidas, Como você não me conhecia? E o prota retruca Agora conheço O oponente, então, avança em direção ao prota como um louco, exclamando Bom saber! O oponente zomba Que confiança cega! Parece que você não tem nada mais a oferecer Com habilidade, ele gira duas lâminas nas mãos Preparando-se para o ataque e exclama Escama de prata cortante! Lançando as lâminas, O prota as intercepta de frente, Enquanto o adversário pensa Essa técnica foi desenvolvida pelo próprio santo imperador E esse par de espadas curtas, Banhadas em branco e escama de prata, São armas primordiais supremas Forjadas pessoalmente por ele para mim Quase atingido, O prota consegue desviar E segura as lâminas firmemente, Deixando o adversário atônito Como ele pode parar Armas primordiais supremas? Com incrível destreza, O prota interrompe o giro das espadas E as atira ao chão, Avançando sobre o oponente Com uma força avassaladora, Enquanto este último reflete Sobre o imenso poder que enfrenta Que força é essa? Tão violenta como pode ser? Com uma expressão feroz, O prota desfere um golpe final, Desarmando completamente o adversário Uma jovem observadora exclama Incrédula Inacreditável! Mais uma vitória! 27 consecutivas A líder se aproxima, Admirada com o feito do prota Não esperava que você acumulasse Tantas vitórias seguidas Conseguindo tantos pontos, Você se tornará a principal escolha Para as recompensas do Palácio das Almas Roxas E o prota agradece Obrigado, subsanta! Ela então sugere Aliás, Se atingir 30 vitórias consecutivas E somar mais de 3 mil pontos, Você terá acesso a uma recompensa especial do clã Você pode visitar a cidade do Santo Imperador Para explorar E o prota confirma Entendido Após algum tempo, Ele chega de um local Onde são exibidos diversos objetos Um homem comenta entusiasmado O espelho de cristal da lua Sempre sonhei em possuir um tesouro desses Não imaginava que o clã Estaria disposto a oferecê-lo como recompensa Um careca acrescenta As regras da ilha flutuante mudaram O clã não costumava dar tanta importância ao ranking anteriormente O prota observa, pensativo Esses são tesouros valiosos Mas de pouca utilidade para mim no momento Será que há algo aqui mais adequado às minhas necessidades? Sua curiosidade é despertada por uma estátua E ele reflete Essa estátua de leão de bronze me traz uma sensação familiar Semelhante à daquela lama Desde que saí da enigmática caverna da família Thai Nunca mais encontrei tal material Não esperava reencontrá-lo aqui O prota olha ao redor e questiona Senhor, poderia me informar os requisitos Para reivindicar as recompensas deste ano? Estou interessado, por exemplo, na estátua do leão de bronze ali O homem responde Estátua do leão de bronze? Você se refere à estátua da besta dourada? Essas cinco recompensas são exclusivas para discípulos do clã principal Pessoas de fora não têm qualificação para obtê-las O prota sorrindo replica Qualificados ou não, deve haver uma regra justa, correto? O homem ri e explica Você, sendo certificado pelas artes marciais divinas Deveria focar nas recompensas inferiores Os 30 tesouros inferiores exigem a adição de 15 mil pontos em três meses Enquanto os cinco tesouros superiores necessitam de 50 mil pontos Como um artista marcial divinamente certificado Se deseja uma das cinco recompensas superiores Terá que vencer cerca de 15 mil batalhas Especificamente, a estátua da besta dourada no centro Não só exige 50 mil pontos Mas também estar em primeiro lugar no ranking acumulado dos últimos três meses O prota responde Entendo E pensa Embora a quantidade de pontos necessária seja intimidadora Se minha sequência de vitórias continuar Ainda há uma chance Afinal, meu objetivo principal É acumular o maior número de pontos possível Um guarda se aproxima Tocando o ombro de outro E pedindo licença Uma voz chama de atenção Irmã, olha só Nosso pai finalmente concordou em levar a preciosa estátua da besta dourada desta vez O prota se surpreende pensando O que essa voz Ao olhar para as duas Reconhece São Han Liu Zhu e Han Shu Yue Os guardas exclamam A princesa está chegando Todos vocês deixem o salão E o prota observa pensando Embora eu tenha me disfarçado Ainda é melhor evitar ela se possível Então, ele se vira Mas alguém o chama Luo Tian Xin Espere um pouco Ele olha sem entender Pensando É a garota que usou o token do vento Para me salvar durante a prova da casa celestial Han Virando-se para a princesa Ela diz Eu falei para vocês que eu não estava inventando coisa Tem um gênio incomparável na casa celestial E que ele viria para a nossa ilha flutuante cedo ou tarde O prota observa pensando Ainda não consigo evitá-las Então, a garota pergunta Luo Tian Xin Agora que você passou no exame da casa celestial Por que ninguém da cidade do imperador santo o escolheu? O prota responde Eu não entrei na cidade do imperador santo Entrei no palácio celestial das almas roxas Ela questiona Como você entrou no palácio das almas roxas? Pelo que eu sei Os homens do palácio das almas roxas São um pouco afeminados Shuiue intervém É verdade Você não tem um físico em roxo extremo Como conseguiu entrar no palácio das almas roxas? O prota começa a ativar o ki roxo e responde Eu não tenho físico em roxo extremo Mas tenho conhecimento da tábua do dao divino do ki roxo A princesa pergunta O dao divino do ki roxo está relacionado à aura feminina Apenas aqueles que conseguiram controlar a aura feminina Podem materializar essa habilidade como técnica De maneira alguma você poderia compreender isso E mesmo assim Você especificamente conseguiu compreender o potencial interno contido no caminho da aura divina roxa Nos diga Como fez isso? O prota responde Sinto muito Mas eu não posso dizer Ela fica pensativa Emburrada E o guarda exclama Como você ousa se recusar a responder a pergunta da princesa? O prota retruca Eu entrei na ilha flutuante do clã Mas isso não significa que sou um escravo, certo? Shuiue exclama Então, Bilu Você não estava se gabando da força desse cara todos os dias? Disse que era mais forte que eu, não foi? Agora temos uma oportunidade Se apresse para competirmos E o prota pensa Que azar Eu temo que Han Liu Su tenha percebido algo Eles então adentram o local O guarda exclama Forasteiros são proibidos de entrar aqui Quem quer que seja, saia agora Um homem retruca O que você disse? Não ouvi Outro acrescenta Irmão Ele é um forasteiro Um servo, como você Um ancião aconselha Esse garoto Eu te aconselho a não interferir no romance dos jovens O guarda insiste Eu apenas quero proteger minha princesa O ancião responde Nosso jovem mestre também não pode ser machucado Não nos force a tomar medidas Deixe esse assunto com eles Se causarem alguma cena Há pessoas acima para resolver Quem tentar se envolver Será esmagado, entendeu? A princesa questiona Por que você está aqui? Um homem argumenta Não nos trate como forasteiros Você e Yi Yi são noivos Você é a noiva dele Acho que não há problema algum em ele ver sua mulher Concorda comigo? O homem aparece dizendo Liu Zhu Nos encontramos novamente Ela, irritada, pensa Esse homem não é adequado para ser meu marido Meu pai insistiu para que eu me casasse com alguém do clã Leng Ignorando completamente meu desejo Quando me recusei, fui castigada Outra pessoa se intromete exclamando Saia daqui agora mesmo! A princesa exclama enquanto sua irmã provoca Você não vai vir, não é? Não vai até aqui? Ele desdenha Duas garotinhas Saiam da minha frente E o homem comenta As garotas do clã Han São realmente bonitas Essas duas talvez fiquem mais belas Que as irmãs dele quando crescerem Até poderia pedir ao seu pai Para vir aqui propondo casamento, não é? Shuyui, indignada, exclama Você E inicia um ataque O indivíduo, ao ser contido, exclama Socorro! Ela está tentando me matar Outro interroga Como pode uma filha do clã tentar matar alguém assim Sem mais nem menos? Isso é ultrajante! Um terceiro range os dentes afirmando Ela está classificada em segundo lugar Entre os artistas marciais certificados pelos deuses Então, um homem de cabelos brancos como a neve Intercepta o ataque O sujeito que pediu ajuda desaliviado Finalmente Foi salvo O homem de cabelo branco comenta Apenas alguns dias se passaram Desde nosso último encontro Mas você demonstrou um potencial excepcional Para alcançar um nível tão elevado Creio que agora É capaz de desafiar um deus comum Se não se importar Eu, Liu Chen Tian Gostaria de ter uma sessão de luta Com você hoje A princesa surpresa exclama Cheng Tian Afinal, você está entre os top 52 deuses de baixo nível na arena das lendas Quais são suas intenções? Como ousa desafiar minha irmã Uma artista marcial certificada pelos deuses? Seu noivo intercede Chu Yue é um pouco temperamental Mas isso não é ruim Uma luta com Liu Chen Tian Lhe dará senso de propriedade E ensinará algumas lições A princesa indignada Rebate Uma sessão de luta? Que piada! Saia do meu caminho! Ele, desafiador, responde Você não tem o direito de falar comigo nesse tom Mas acho isso atraente Quando o ataque começa Posicionando a flauta Ele declara A flauta branca toca numa noite iluminada pela lua A irmã da princesa começa a cuspir sangue E com voz sombria diz Como você ousa atacar? Eu ainda não terminei com você O prota observa pensativo Tanto Han Liu Zhu quanto Han Shu Yue foram amigas pra mim E Han Bilu também me ajudou Não posso suportar vê-la sendo maltratadas por sujeitos assim Quando o agressor se prepara pra atacar novamente Subitamente, pilares de gelo emergem Ele exclama surpreso e pensativo De onde saiu esse garoto? Só o percebi agora E então, o prota é mostrado fazendo um gesto com as mãos Ah! Subitamente, fogo surge E ele exclama pensativo Isso, o fogo veneno criado pelo elemento do fogo do Dao Divino Em seguida, o prota junta as mãos exclamando Cresça! Uma imensa mão de lama surge E imediatamente após O prota libera o Ki roxo Com vários animais avançando contra o cara e atacando-o Um observador comenta Quem é esse garoto? Como ele conseguiu usar quatro Daos divinos em sequência? Ele até está manipulando o Dao Divino do Ki roxo Mesmo não sendo mulher Leva um bom tempo para cultivar vários tipos de Dao Divino simultaneamente Ele está se superestimando Outro responde Conheço algumas pessoas extraordinárias Mas nunca ouvi falar desse sujeito no clã O cara cai E a Shuiui comenta Bom trabalho Mas você não deveria fazer isso Ela avança exclamando Me assista enquanto eu acabo com ele Ela se lança furiosamente contra o oponente Enquanto isso O adversário pensa Droga! Esse pirralho continua me subestimando Vou fazer você provar o poder da arma caótica suprema da minha família Liu Ele começa seu ataque E uma névoa preta começa a se formar Alguém grita Nada bom Liu Chen Tian está ficando sério aqui Outro acrescenta Quando ele se irrita Perde o controle Melhor recuarmos rápido Eles começam a correr Enquanto o Prota permanece imóvel Observando O cara grita Isso é o veneno de energia caótica da flauta sagrada original Fujam! O Prota cruza os braços sorrindo O adversário pensa Por que ele não teme o veneno da energia caótica da flauta? Só o meu clã possui o antídoto Até deuses verdadeiros de nível intermediário morreriam instantaneamente ao contato Ele é apenas um artista marcial reconhecido pelos deuses Será que ele tem um método secreto? Por isso não teme? Um fugitivo da névoa grita Irmão Liu Pare com o veneno Se continuar todos morreremos E o adversário do Prota pensa O veneno parece ineficaz contra esses jovens Talvez devesse parar Vou levar uma bronca dos anciãos se matar inocentes Ele então diz Se a arma caótica suprema não funciona Vou derrotá-lo com meu próprio poder O Prota observa pensativo Esse poder vem do mundo interno da fé Com uma centelha divina É possível usar o poder da fé ao extremo Isso se torna ainda mais poderoso Quando combinado com o Tao divino Esse garoto está usando seu potencial Mas não vejo nenhum Tao divino Ele tenta me derrotar apenas com seu potencial E o adversário provoca Pirralho Não tente ser herói sem ter a força necessária Você perdeu a chance de se arrepender Embora meu aviso venha tarde demais Garras negras surgem nas mãos do cara Que avança contra o Prota Enquanto a guria preocupado Nada bom Luo Tianxin será destroçado por ele E o Prota retorque Pirralho Você não tem o direito de me chamar assim E preparando-se para o ataque exclama Poder das nove estrelas Ele acerta o adversário Lançando-o contra o teto Em seguida O Prota salta Desferindo um chute no rosto do oponente Jogando-o ao chão Um espectador impressionado comenta Como pode um artista marcial Certificado pelos deuses Derrotar alguém classificado Entre os cinco primeiros deuses Verdadeiros de baixo nível? Outro acrescenta É comum que deuses verdadeiros de baixo nível Desafiem outros de nível intermediário Mas um artista marcial Certificado pelos deuses Que nem formou sua centelha divina? A princesa Observando Pensa Esse poder que ele usou agora Ele está se tornando cada vez mais parecido com Luo Zhen Mas parece que ainda não encontrou uma prova definitiva Alguém cutuca a irmã da princesa dizendo Eu te disse Ele é mais forte que o cara que você mencionou E ela responde O quê? Não Ele é apenas mediano Insistindo A outra diz Agora que Luo Zhen chegou à ilha flutuante Vou pedir ao nosso pai para transferi-lo Do Palácio das Almas Roxas amanhã E a irmã da princesa comenta Um talento assim deve ser aproveitado pelo nosso clã Mas temo que ele esteja em apuros agora Um homem se adianta dizendo Um guerreiro forte como você Ainda não foi reconhecido no ranking Como o clã Han deixou isso passar? Qual é o seu nome? E o prota responde Meu nome é Luo Zhen pensando E lá vem mais um Realmente não vou conseguir me livrar disso Como os anciãos do clã Han ainda não chegaram O homem diz Sobrenome Luo Não é comum que forasteiros atinjam esse nível de cultivo Mas você teve a audácia de ferir gravemente Liu Shen Tian Sua vida está por um fio Outro observa pensativo O relacionamento entre essas duas famílias sempre foi próximo Talvez ele mate o garoto num acesso de raiva E outro pensa Ele é apenas um estrangeiro Mesmo sendo talentoso O clã Han não se importará Na sua testa Um cristal se energiza E ele ataca Enquanto o prota utiliza as oito melodias de névoa dançante Para esquivar-se na pensando Muito forte não Isso não é bom A princesa observa pensando Esse movimento eu vi Luo Zhen usando Ele realmente é Luo Zhen Mas Luo Zhen não é páreo para Xie Jue A única maneira de salvar Luo Zhen agora é conversando com o tio Gong O prota continua a desviar-se do poder Enquanto o adversário diz Apenas um truque básico Eles mencionam o poder vindo do anel celestial divino Vários anéis vermelhos aparecem E um deles empurra o prota Que segue desviando enquanto pensa No universo da grande expansão Todas as coisas são mais brilhantes e finas do que no domínio dos deuses Lá não existe pressão particular Então é mais flexível Mas no domínio dos deuses O efeito das oito melodias da névoa dançante É bastante reduzido O prota exclama quando o adversário ataca Mas ele desvia novamente pensando Ele é muito mais rápido que eu Não posso continuar deixando as coisas assim A única coisa que posso fazer agora é lutar com minha própria força E o adversário continua atacando dizendo Para onde você vai correr O prota para e fica de frente para o cara Enquanto o adversário pensa Essa pessoa é tão poderosa Como ele ousa parar meu movimento veloz Você quer que eu bata de frente com você Confiando na sua força para me vencer? E ele pensa Atacando Eu não sou fácil de enganar Mas o prota desvia e o cara pensa Esse garoto continua sendo ingênuo Ao pensar que pode me pegar com esse método Esses três golpes de espada Foram uma maneira de forçá-lo a se afastar de mim Na próxima vez Você não terá sua chance Mas o prota estica a mão E um anel de poder surge Empurrando o adversário contra o chão Um observador comenta O que está acontecendo? Como esse ex-jui acabou derrubado no chão E como se uma força invisível estivesse imobilizando ele? Esse garoto consegue controlar seu poder dessa maneira? Poderia ser que ele conseguiu cultivar a força do Tao divino Para um nível tão alto? Ou talvez será que ele usou a habilidade divina atravessadora de mundos? Apenas os santos podem usar a habilidade divina atravessadora de mundos O prota o levanta e lança vários socos Fazendo-o voar Então pisa em cima do peito dele dizendo Eu não tinha pretensões de te ofender aqui Mas essas garotas do clã Han são velhas conhecidas minhas Então eu tive que intervir para ajudá-las Se você quiser testar minha força Estou disposto a duelar com você dentro da parede de Jade das lendas Mas se alguém tem a intenção de me matar aqui Eu temo que essa pessoa terá que esperar por mim no inferno E pensa Não terá um fim nessa confusão com eles aqui Mesmo que Shi Jui tenha sido derrotado Outros vão aparecer Essa é a única maneira que eu tenho para poder estabilizar a situação Um cara observa e diz Pirralho, você sabe em quem está pisando? E o prota cruzando os braços diz Claro, é apenas um membro do clã Shi E o cara sorrindo diz Você apenas sabe que o sobrenome dele é Shi Mas você não sabe que ele é um neto do santo Shi Fan Tian Você sabe o que vai acontecer se matá-lo? E o prota diz Se eu não matá-lo agora, você me deixará ir? Agora mesmo, esse Shi Jui lutou comigo sem mostrar misericórdia Ele repetidamente tentou me matar Então por que eu não posso matá-lo? O prota aperta Lançando mais poder sobre o cara Até que o chão racha E diz Se você me disser que a vida dele é valiosa Então eu farei um lucro ao trocar a vida dele por outra O cara pensa Esse garoto é muito cruel Se ele realmente continuar a atacá-lo Talvez ele mate mesmo o Shi Jui Se Xie Jui morrer Nós também seremos cobrados Nós não seremos apenas punidos Mas também presos pelos clãs Isso não será bom A princesa olha para o prota Pensando que ele merece sua admiração Enquanto a luta continua Há a chance de alguém da família Han chegar para ajudar Um observador Ao ver o olhar dela, pensa Ela é minha noiva Mas fica olhando para esse cara Isso é ultrajante Esse cara deve morrer O prota percebe o olhar dele E cara diz Já vi muitos covardes como você Negociando com a vida alheia Você ousa fazer isso? Um homem comenta Esse pirralho é doido Você não deveria provocá-lo Outro acrescenta Não o provoque Vamos deixar isso pra lá Tudo bem? E o primeiro retruca Esse tipo de pessoa Provavelmente enfrentou muitas dificuldades Para subir das profundezas da sociedade Estou convencido de que ele não terá coragem de fazer isso E arriscar perder tudo o que conquistou E pensa Se ele realmente tiver a audácia de matar Shi Jui O clã Shi não o perdoará E ele também perderá a vida Mas se ele for apenas feroz por fora E na verdade não tiver coragem de atacar Então o prota diz Algumas pessoas são tão arrogantes Com um olhar arrogante para o homem Ele continua É por isso que eles pensam Que podem ler a mente dos outros O prota começa a apertar mais o pisão E o homem exclama Como você ousa Avançando sobre o prota Que com o último pisão Esmaga o homem Formando uma poça de sangue As garotas observam sombrias E a princesa pensa Ah não Leng Lin Yu Forçou Luo Zheng A matar Shi Jui Isso é como condenar Luo Zheng A morte O prota pula num pilar pensando Um após o outro Que irritante Ele retira uma espada e pensa Eu vou atacar primeiro Ele rapidamente chega à frente do cara atacando Uma cratera enorme aparece E o prota pensa Olhando em volta Lá vem ele Um ataque vem E o cara diz Interessante Bons instintos de luta Mas você consegue desviar todas as vezes? Um ataque vem E o prota exclama Jogando a espada nas costas Se defendendo E aproveita dando um ataque surpresa Na testa do cara E o prota pula pensando Preciso de pelo menos 80% da minha força Para ferir ele Infelizmente E um cara diz Irmão Yue foi ferido Como isso é possível? Outro diz Um dos mais fortes deuses verdadeiros de nível intermediário Foi ferido com um artista marcial certificado pelos deuses Isso é incrível O cara fica espantado pensando Esse garoto usou a sua força de poder para criar uma espada invisível Se eu não estivesse alerta o suficiente Eu estaria morto agora Ele cura as própria testa pensando Terei que lutar a sério Parece que enquanto acumula poder e continua dizendo Eu deveria fazer você sofrer uma morte bem dolorosa Ele ataca O prota exclama desviando E o cara cerra o senho pensando Eu não parti ele ao meio? A roupa dele está... A roupa se regenera e o prota pensa Que poder sinistro Por sorte eu tenho essas roupas de proteção Caso contrário Esse corte teria me partido em dois E o cara aponta o dedo dizendo Luzes divinas vermelhas desçam O ataque vem e o prota exclama Ele começa a desviar exclamando E o poder corta para cima Enquanto o cara exclama Luzes vermelhas subam O prota é atingido e cai inconsciente O adversário se aproxima pensando com desprezo Fui ferido por um inseto desses? Que ridículo! Concentra um poder em sua mão decidido Vá para o inferno No entanto, ao ver a princesa protegendo o prota Extingue o poder Deixe-o ir! Ela demanda O adversário retorque Ele matou o Xie Jue Por isso deve morrer Você sabe disso muito bem Mesmo que eu o deixe sair Sua morte é certa Ela insiste Então não há necessidade de você matá-lo O adversário pondera e desafia E se eu insistir em matá-lo? Ela, emanando um fogo azul, avisa Para matá-lo, terá que passar por mim primeiro O adversário incrédulo observa Sua chama azul celestial está muito mais poderosa do que antes Dizem que todos os seres do seu mundo interno Podem sobreviver em sua chama azul celestial Sua centelha divina também é única Diferente das comuns Por isso meu pai a escolheu como candidata ao casamento Estar disposta a lutar contra mim por outro homem Ele se exalta Como pode fazer isso por um forasteiro? Um ninguém Você é minha noiva Ela responde Seu nome é Leng Lin Yue Certo? Ele questiona a intenção dela E ela esclarece Nos encontramos poucas vezes Embora meu pai tenha arranjado esse casamento Nunca pediu meu consentimento Não somos nem amigos Como ousa-se dizer meu noivo Não sente vergonha? Se um dia eu tiver que casar com você Prefiro morrer antes do casamento acontecer Leng Lin Yue Furioso? Não sabe o que responder Um observador questiona por que Leng Lin Yue Se enfureceu tanto Enquanto outro comenta sobre a complicação da situação Os guardas se preparam para o combate Tio Gong declara Embora estejamos protegendo nossos clãs Quero deixar algo claro Se esse garoto tentar ferir nossa princesa Eu o matarei sem hesitar Se tentarem me impedir Preparem-se para enfrentar a ira do clã Han Leng Lin Yue Pensativo o adverte Não esqueçam quem eu sou Não me prendo a uma única mulher O casamento entre os clãs Han e Leng É um fato Se ela morrer Há outras Uma voz feminina o critica Como um homem pode falar assim? Nos vê como brinquedos? Ele insiste Hoje não quero discutir isso Mas o homem atrás de você tem que morrer A princesa desafia Pode tentar Mas lutarei contra você O prota tenta se levantar pensando Me envolvi em tantos problemas Mesmo que tenha sido pela Han Chui Yue A Han Liu Su Está me protegendo Será que ela já percebeu quem eu sou? O cara tenta atacar o prota E ela exclama Agarrando o prota e soltando um fogo O cara pensa Estranho Por que ela está abraçando esse pirralho Enquanto libera suas chamas celestiais? A chama celestial dela queima todas as coisas Esse pirralho também não vai queimar até a morte? E a irmã dela exclama Se ela continuar fazendo isso Ela vai matar o Luo Tian Xin Queimado A outra diz Sim Isso é tão estranho? Até mesmo nós não ousamos chegar perto da chama celestial da nossa irmã E o cara exclama Liu Su Basta Se você não parar esse fogo Eu mesmo vou extinguir ele Os sânscritos dourados aparecem em volta do prota E ela diz É realmente você? E o prota fala o nome dela E ela continua Por que você alterou sua identidade e seu rosto para entrar na ilha flutuante do clã Han? Por que você não me procurou? O prota fica pensativo e ela diz Você estava com medo de que eu fosse te trair? E o prota diz Não Eu apenas tenho medo de te pôr em problemas E ela agarra ele dizendo Mesmo que eu acabe envolvida Eu estaria em uma situação muito melhor do que a que estou agora E o cara diz Isso vai mesmo continuar queimando? Eu gostaria de ver o que vocês estão fazendo aí dentro Ele ativa um poder vermelho e grita Vá! As chamas se apagam revelando os dois abraçados O homem fica furioso exclamando Enquanto isso a garota questiona Esse é Luo Tianxin? Não tem medo da chama celestial da nossa irmã? Outra acrescenta Irmã? Acho que ela já sabia Será que essa pessoa é ele? E a outra indaga Quem é esse cara? A irmã reflete A irmã já mencionou uma vez Luo Tianxin é a única pessoa que não teme a chama celestial dela Será possível que esse seja Luo Zheng? Eles não se parecem em nada Será que ele e a irmã estavam escondendo algo intencionalmente? O homem adota um tom sombrio Deixar uma mulher te proteger Ainda mais sendo a mulher de outro homem? Essa é a primeira vez que eu, Leng, Lin e Yue Vejo um homem tão desprezível Mas o mundo é justo Com um olhar insano ele exclama Se você colocar sua esperança em outros Ficará desapontado com frequência E ataca, gritando Vá para o inferno, vendaval dançante! A princesa tenta se defender, dizendo Não se aproxime mais Mas o homem rebate Você ainda não entrou para o meu clã pelo casamento Mas já será punida pelas nossas regras E grita Esse tapa é para te mostrar o que significa ser um marido O poder se dirige com força em direção à cabeça dela Ela grita e é lançada contra a parede com força Enquanto o Prota, no chão, observa tudo O homem então diz Seu animal nojento Mas um homem surge atrás dele E ele se vira, surpreso Enquanto o recém-chegado, diz Só fui passar um tempo em uma terra proibida E vocês já estão agindo como bárbaros no meu território Acham que o clã é fraco? A garota diz Irmão, você voltou Ele se dirige à princesa, dizendo O ferimento causado pelo vendaval dançante Como você o suportou Leng Li uniu Confuso, o agressor diz Han Gangyan Você tem ideia do que sua irmã fez? O irmão, furioso, retruca Eu não ligo para o que a minha irmã fez Quem ousar levantar a mão contra ela Homem ou mulher Terá que estar preparado para enfrentar as consequências O agressor tenta se explicar Han Gangyan Eu tenho uma explicação razoável para tudo o que aconteceu Nosso clã Leng Mas antes que possa terminar É atacado Ele se defende com sânscritos dourados E vendo que funcionou Contra-ataca Fazendo o outro cair de cara no chão Ele declara Eu nem sei Nem me importo com as regras Quem ousar tocar em um membro da minha família Deve primeiro perguntar Se tem a força necessária para enfrentar a minha fúria Um homem sombrio interrompe Han Gangyan Seu clã está aí a serviço do nosso clã Leng Agora Você realmente acha que terá uma vida tranquila Após ofender o nosso clã? Ele responde Você quer dizer que é capaz de representar o clã Leng aqui? Ou será que aquele mentiroso no chão representa o clã Leng? Nós somos apenas juniors Saiam da ilha flutuante do clã O homem pega o outro e diz É verdade que não podemos representar o clã Leng Mas alguém tem que ser responsabilizado pela morte de Xie Jue E ele diz Xie Juo Quem o matou? Apontando diz Foi esse cara O irmão da princesa fica pensativo sem entender E pergunta Um artista marcial certificado pelos deuses Quem é você? O prota se aproxima da princesa e inicia a cura dizendo Meu nome é Luo Tianxin Então O irmão dela interroga Você matou Xie Jue? Ao que ele confirma Eu realmente matei Xie Jui O homem sombrio questiona Por que você o matou? E a irmã dele intercede exclamando Você está perguntando por que realmente não entende o motivo? É porque esses sujeitos estavam fazendo o que queriam na nossa casa Luo Tianxin fez isso por nós A princesa intervém Irmão Agora não é hora de procurar culpados Mas ele insiste Sei disso Mas alguém precisa assumir as responsabilidades Ele não deveria ter matado Xie Jue Mesmo que fosse para te salvar Xie Jue não merecia morrer A irmã rebate Então, na sua visão, Luo Tianxin deveria ter ficado de braços cruzados? Ele argumenta Os anciões focam apenas nos resultados Sem se importar com o ocorrido A verdade é que Luo Tianxin matou Xie Jue e saiu impune A princesa declara Chega! Defenderei Luo Tianxin custe o que custar Se ele morrer, eu morrerei também Se o levarem ao clã Xi para ser executado, cometa o suicídio O irmão questiona Liu Su É necessário ir tão longe por um artista marcial certificado pelos deuses? Ela responde firmemente Irmão, você me conhece Não vou voltar atrás Se tentar entregar Luo Tianxin ao clã Xi Minha vida perderá o sentido Ela fica pensativa Quando a irmã estava na terra do refinamento divino Seus olhos brilhavam ao ver Luo Tianxin E agora ela o quer salvar desesperadamente Será amor? O irmão desabafa Não consigo lidar com isso Vamos deixar o ancião decidir Ele sugere Fale com seu pai E ela a cata Certo A cena muda para a ilha flutuante do clã Ham No palácio do coração espiritual O prota está detido diante de um homem que pede Por favor, diga seu nome Ele responde Luo Tianxin O homem questiona Sabe por que está preso aqui? O prota retruca Acho estranho que sendo vocês dos mais elevados no domínio dos deuses Me tratem assim E pergunta Você teme que eu Um mero artista marcial certificado pelos deuses iria escapar? E um cara protesta Como ousa ser tão insolente com o patriarca do clã? Ele ataca o prota fazendo seu ouvido estourar O prota sorri e diz Já que me trouxeram aqui, imagino que queriam me perguntar algo Agora que estou surdo, temo não poder ouvir suas questões O velho range os dentes, mas o patriarca interrompe Pare de brigar Com um gesto, ele usa seu poder para curar o prota Regenerando seu ouvido e afirma Você é o primeiro que teve a audácia de falar assim comigo aqui no Palácio do Coração Espiritual Alguns foram corajosos e justos Sem temer retaliações Enquanto outros se fazem de calmos buscando reconhecimento Fico curioso, em qual grupo você se encaixa? O prota responde Não importa em qual grupo eu me veja Como você vai lidar comigo não depende só da sua percepção sobre mim O patriarca então diz Entendi, levante-se Ele liberta o prota e continua Creio que você saiba por que foi trazido ao Palácio do Coração Espiritual hoje O clã Han pode não se importar com a morte de Xie Jue Mas o clã Xie está insistindo no assunto E teremos que resolver isso Mesmo você sendo um forasteiro Nosso clã decidiu te dar uma chance O que você fará? Ele reflete sobre como tanto Bi Luo, Liu Su quanto Xie Jue Querem que ele salve o jovem A princesa Liu Su até disse que morreria com ele se fosse entregue ao clã Xie Estou curioso pra ver o que ele é capaz de fazer O prota diz Sinceramente, se o clã Han permitir que o clã Xie me leve Temo que essa será a decisão mais tola que vocês já fizeram desde o início desta Era dos Deuses Eles reagem surpresos O quê? E outro aponta para o prota dizendo Garoto, você perdeu a noção da realidade Pode até ser talentoso Mas temos muitos discípulos habilidosos em nosso clã Não faltam estrangeiros como você Ter confiança é bom Mas arrogância é ridículo O patriarca concorda Realmente, para nós você não é mais que um fanático Qual seria seu valor para merecer nossa proteção? Então, a líder entra e diz Não, concordo com ele Se entregarmos esse garoto ao clã Xie Será a maior estupidez que o clã Han já cometeu desde o começo da Era dos Deuses O prota reconhece É a Han Jiu Yi Ela olha para ele e diz Estava me perguntando por que você faltou à Arena das Lendas hoje Vejo que veio aqui para um descanso Volte comigo O patriarca tenta interromper Mas ela o encara, sorri e diz Enquanto o outro comenta A subsanta está furiosa Ela continua Na última vez Você convenceu o santo imperador a complicar as coisas para mim no Palácio das Almas Roxas E eu aceitei Mas Han Kiao Kiao Parece que você esqueceu quem eu sou Mesmo que o santo imperador estivesse aqui Tenho todo o direito de levar meu discípulo de volta O patriarca responde tentando acalmar a situação Sub-santa, por favor, não se exalte A questão é que este garoto matou um descendente direto do clã Xie Se eles insistirem em executá-lo, estarei em um dilema Ela questiona indiferente E daí que ele matou um descendente direto do clã Xie Qual era o nível de cultivação desse descendente? O patriarca informa Era um deus verdadeiro de baixo nível Ranqueado entre os 40 melhores na Arena das Lendas Ela menospreza Um deus verdadeiro de baixo nível morto por um artista marcial Certificado pelos deuses do meu Palácio das Almas Roxas Ele não passava de um perdedor Se o clã Xie procurar você, diga que venham falar comigo O patriarca pensa preocupado Essa postura de Han Jui não é razoável Se o clã Xie procurar o clã Han, certamente virão até mim Após ofendê-la antes, agora só me resta recuar e aguardar a ação do clã Xie Ela se aproxima do prota, dizendo Vamos! O patriarca fica pensativo enquanto eles partem E a cena se transfere para o Palácio das Almas Roxas Lá, o prota observa enquanto ela, sentada em seu trono, comenta Você feriu Leng Niue Um deus verdadeiro de nível intermediário no quinto lugar E matou Xie Jue, um deus verdadeiro de baixo nível no quadragésimo lugar Você é muito mais poderoso do que eu imaginava Quais segredos você esconde? O prota revela Eu fui aprendiz de um grande homem na minha juventude E tive uma chance incrível Ele tenta prosseguir, mas é interrompido pela pressão dela Pensando em como é difícil até falar diante de tal força Ela o acusa Você é bastante poderoso e parece hábil em fabricar mentiras Deve ter mentido muito, não é? Ele responde Todos têm seus segredos Se eu revelasse os meus, seria como perder minha alma Não sobreviveria Espero que possa compreender Ela retruca Não disse que não compreenderia Mas se quiser manter seus segredos Precisará fazer algo em troca para se provar Caso contrário, não teria sentido trazê-lo de volta Curioso O prota estende a mão indagando E o que seria isso? Ela diz Na última vez Você motivou os discípulos do Palácio das Almas Rochas E o ranking deles na Arena das Lendas Aumentou significativamente Mas ainda está longe do ideal Eu quero que você ganhe mais pontos O prota pergunta De quantos pontos mais você precisa? E ela responde Algo em torno de 1,2 milhões de pontos Isso é o equivalente a cada discípulo do Palácio das Almas Rochas Ganhando 40 pontos em média Se mesmo assim não funcionar Então eu não teria outra escolha A não ser eliminar 10% dos discípulos Que estejam nas últimas posições O prota exclama 1,2 milhões de pontos? E ela diz Isso é difícil? Um tempo atrás Eu conquistei 3 milhões de pontos na Arena das Lendas Mas a minha cultivação naquela época Era de um Deus verdadeiro perfeito O prota Com um olhar incrédulo Pensa e diz Derrotar um artista marcial Certificado pelos deuses Só me faz ganhar algumas centenas de pontos E eu já incluí os pontos extras Que recebo como recompensa Não é algo absurdo você me pedir Pra ganhar tantos pontos assim? Além do mais Estou numa sequência de vitórias Então Se eu perder uma luta Irei perder muitos pontos E ela diz Você ainda não compreendeu completamente As regras da Arena das Lendas A essa altura Você já ganhou uma série de batalhas consecutivas Os seus pontos já ultrapassaram Os dois artistas marciais Certificados pelos deuses Que estavam ranqueados em primeiro Então Você já pode participar Da batalha de deuses verdadeiros De baixo nível E então competir com aqueles De nível mais elevado O prota Ao ouvir isso Sorri e diz Nível elevado? Você quer que eu desafie Os deuses verdadeiros Que tem níveis mais avançados Do que o meu? E ela responde Sim E não é só isso Você também precisa manter A sua sequência de vitórias Será difícil Mas você já derrotou Liu Chengxian E matou Xie Juo Ambos estavam entre Os melhores deuses verdadeiros De baixo nível Eu acredito que seja possível Para você conseguir Esse objetivo Com sua força atual O prota diz Então isso explica tudo Ela pede Me dê seu token de Jade O prota responde Tudo bem E entrega o token Para ela Ela modifica o token E diz Certo Agora quando você for Para a arena das lendas O seu oponente Não conseguirá ver o seu nome Em outras palavras Você estará em anonimato O prota pergunta Como isso é possível E ela responde É comum Alguns guerreiros De clãs ricos E poderosos Fazem isso Quando não querem Chamar muita atenção Mas a função de anonimato Só funciona No oponente Que te desafiou Uma vez que você perder Seu nome Aparecerá Na lista de ranking Para manter o anonimato Da sua identidade Você vai entrar Na arena das lendas Pelo meu palácio Ela bate palmas E um painel aparece Ela boceja e diz Você pode entrar Na arena das lendas Quando desejar Eu já te ajudei A conseguir entrar Em batalha Para desafiar guerreiros De um nível superior Vou sair Para descansar Ela desaparece E o prota pensa Ela nem estava com sono Que atuação exagerada Ele coloca o token Entrando no campo De batalha Surpreso ao ver Que o cenário mudou Exclama Ei Por que fui enviado Para uma sala Não deveria estar Em um campo de batalha Observa uma porta E pensa Vou sair Para dar uma olhada Ao abrir Uma luz surge E ele vê um cara Saindo do lado dele Observando e dizendo E tem um artista marcial Certificado pelos deuses Aqui E ele é anônimo As pessoas comentam Um artista marcial Certificado pelos deuses Realmente vai desafiar Guerreiros De um nível superior De qual clã poderoso Ele será Como pode ser Tão confiante O prota toca O rosto pensando Esse anonimato É realmente bom Parece que meu rosto Está coberto Aos olhos dos outros Isso me permite Lutar sem ter Que me segurar Ele olha para o cara Ao lado e pergunta Onde eu estou? O cara responde Essa deve ser Sua primeira vez No salão Dos verdadeiros deuses Certo? E explica Artistas marciais Certificados pelos deuses Realmente não são Qualificados para entrar aqui Como a maioria dos Artistas marciais Inferiores da ilha flutuante Artistas marciais Certificados pelos deuses Não podem entrar No salão dos deuses Verdadeiros Eles apenas podem Enfrentar oponentes Aleatórios Através da parede De Jade das lendas Entretanto Para os deuses Verdadeiros De baixo nível É diferente Cada deus verdadeiro De baixo nível Tem seu próprio Quarto independente O que permite A eles encontrar Oponentes aleatórios Ou escolher um Guerreiro específico Para lutar contra Quando você vence Uma batalha Avança no ranking A posição do seu Quarto também mudará Quanto mais alto Estiver o quarto Mais forte você é E o Prota diz Então é isso Muito obrigado O cara sorri E diz Eu acabei de entrar No salão dos deuses Verdadeiros E perdi a minha batalha Eu deveria te desafiar O que você acha? O Prota se surpreende E outro cara intervém Não escute ele Vem E me desafie Outro acrescenta Eu me tornei um deus Verdadeiro Há menos de três meses Meu título divino Acabou de alcançar Os primeiros estágios E todos os meus fundamentos São instáveis Eu sou o mais adequado A ser seu primeiro oponente O Prota pensa Parece que eles acham Que sou um alvo fácil Para pontuar Já que sou um artista Marcial Certificado pelos deuses O cara tosse e diz O primeiro que chega É o primeiro a levar É a regra E fui eu Quem convidou o primeiro Nosso amigo aqui O Prota responde Nesse caso Eu aceito o seu desafio Embora você tenha Que me dizer Como faço isso E o cara explica Tudo o que você Terá que fazer É voltar para o seu quarto E ativar a linha divina Em sua parede Então O Prota volta E as pessoas comentam Naquele pirralho Kim Hua Tomou vantagem Sobre ele Outro diz Ele está bem Já que o artista Marcial Certificado pelos deuses Foi participar Desse tipo de batalha Ele não ficará Satisfeito Com apenas uma luta Certo? Kim Hua Também disse Que o primeiro Que chegar É quem leva Então mal posso esperar Para ele terminar assim Poderei desafiar Aquele pirralho O Prota Toca na matriz Pensando Eu consigo desafiar Qualquer um Nesse salão de deus Verdadeiro Com o número Do quarto dele Ou posso apenas Desafiar meu oponente Aleatoriamente Ele observa Kim Hua 193 pontos Rank 1.970.000 Tão poucos pontos Mas ainda Devo continuar? Ele toca E some Reaparecendo No campo de batalha O cara Ao ver ele diz Embora seja injusto Eu desafiar Com meu nível Atual de cultivação Você aceitou O desafio Portanto Você escolhe Participar Nessa batalha Por vontade própria Certamente Já está preparado Para essa luta Certo? O Prota Se alonga Dizendo Com certeza O cara Já utiliza Um poder Com a mão Dizendo Então Eu não irei Mostrar Nenhuma piedade Ele forma Uma espada Em forma de poder E o Prota Observa Pensando É um Dao divino De aniquilação Os dois Se encaram E o Prota Pensa Um Dao divino Ativado através De uma centelha divina Consegue alcançar Níveis Ainda maiores Tim Hua Sendo um dos mais fracos Entre esses verdadeiros Deuses de baixo nível Tem uma força Que não pode ser subestimada Não possuo uma centelha divina E também não é conveniente Revelar agora O Dao divino Das várias emoções Então Tentarei apenas Com minhas mãos primeiro O adversário Aponta a espada E diz Estou pronto Onde está sua arma? Assim as pessoas Dirão que abusei De um fracote E o Prota Se prepara Afirmando Não preciso Vamos lutar O Prota avança Com tudo E o adversário Assustado Pensa Esse garoto Conseguiu quebrar o chão Com um leve toque Dos seus pés A força dele Oh não Ele é mais rápido Do que eu esperava Ele ataca Exclamando Corte exterminador O Prota desvia E confiante Continua avançando O adversário Pensa Nas últimas vezes Em que usei O Dao divino De aniquilação Mesmo os deuses Comuns de baixo nível Tinham dificuldades Para desviar Dos ataques Mas ele Parece que terei Que usar a minha carta Na manga agora Ele exclama Aniquilação Do vazio E lança Vários cortes Em direção Ao Prota Que utiliza As oito melodias Da névoa dançante Para desviar Pensando Essas espadas De aniquilação São extremamente Afiadas E contêm Um poder destrutivo Formidável Mas não são Muito rápidas Como poderia Deixar passar Uma oportunidade Tão boa De absorver Potencial interno O Prota Enfrenta Os ataques De frente Absorvendo-os Enquanto o adversário Pensa Ele está Tentando morrer Infelizmente Não consigo Ver o rosto dele E não sei O que está Pensando O Prota Sorri E pensa Por causa Do anonimato Ele não pode Ver a mudança Nos meus olhos Assim Posso absorver O Prota O Prota O Prota diz Me perdoe Mas não posso Te responder Vamos lutar Eles começam A trocar golpes E o adversário Ficando na defensiva Exclama Surpreso O Prota Sorri Enquanto o adversário Recebe Vários ataques Gritando E desaparecendo Em seguida O Prota Comenta Ele desistiu Voltando ao quarto Com um olhar De incredulidade Diz Consegui Apenas 75 pontos Por sorte Absorvi Outro Dao divino As pessoas Começam a questionar Mas que diabos Kim Hua Está fazendo Demorando tanto Para acabar Com um artista Marcial Certificado Pelos deuses Talvez o cara Anônimo Seja realmente Forte Afinal Artistas marciais Certificados Pelos deuses Que tem a audácia De desafiar Um deus verdadeiro De baixo nível Devem ser Guerreiros Poderosos Outro Comenta Não A maioria Desses artistas Marciais Certificados Pelos deuses Que desafiam Deuses Verdadeiros De baixo nível São apenas Arrogantes E vão aprender Uma lição A porta Se ilumina E o Prota Sobe no rank Alguém observa O rank Do cara Anônimo Aumentou Outro Questiona Ele realmente Derrotou Kim Hua? O que aconteceu? Quando Kim Hua Sai O pessoal O interroga Kim Hua Você foi realmente Derrotado Por aquele cara Anônimo? Outra pergunta surge Você foi descuidado Ou foi porque Aquele cara É realmente Habilidoso? Irritado Kim Hua Pensa em como Não está de bom humor Após perder E decide fazer Com que perca um tempo Dizendo A força desse garoto É bem comum Eu apenas fui descuidado Caso contrário Nunca teria perdido Para ele Alguém comenta Você perdeu Para um mero Artista marcial Certificado Pelos deuses Espero que tenha Aprendido a lição Enquanto isso O Prota Ao abrir a porta Se depara Com uma multidão E pergunta O que vocês Estão fazendo aqui? Um deles Se adianta Dizendo Vamos Aceite meu desafio Outro afirma Sou mais fraco Que Kim Hua Então talvez Você possa Me derrotar Outro insiste Me escolha O Prota Responde Ouvi dizer Que é possível Desafiar o mesmo Oponente Em sequência Desde que não Estejam Sem posições Acima Ou abaixo De você Desde que Cumpram Com as condições Aceitarei Todos vocês Eles concordam E após um curto Período O Prota Sobe na posição Com um observador Boquiaberto Comentando Esse pirralho Ganhou quatro Partidas seguidas Seu ranking Já subiu Mais de 100 Posições O Prota Então pergunta Alguém mais Aqui deseja Me desafiar? Sem obter Resposta Um observador Pensa Esse cara Anônimo Realmente É diferenciado Talvez consiga Quebrar o recorde Tenho que Reportar isso Para o meu clã Sem resposta O Prota Olha para cima Pensando Parece que Não aparecerá Mais ninguém Hoje Então Vou voltar Para o Palácio Das Almas Rochas Pelo menos Consegui obter 500 pontos E absorvi Com sucesso Um Dao Divino Do meu oponente Ao voltar Encontra a princesa Junto com a líder Pensando Por que Han Liu Zhu Está aqui? Parece que ela Veio até aqui Para me encontrar Ela não contaria A Han Jiui Sobre a minha identidade Caso queiram ver Os vídeos Com antecedência É só se tornar Membro do nosso canal Assim Você terá acesso A vídeos Antes de todos Inscreva-se no canal Clique no sininho Para receber notificações Dê um like Se você gostou Deixe um comentário E compartilhe Para ajudar Nosso canal A crescer Tamo junto Tchau Tchau